Esse é o que o Zane me dá, o gol foi importante, a vitória também, nosso time está trabalhando bem para poder conseguir o objetivo. A gente fez um gol de bola parada no escanteio, acho que faz tempo que a gente não fazia gol assim, foi importante para a gente conseguir o objetivo. Ele também comendido com você, não precisa falar isso? Não, acho que todo mundo me ajudou muito para me adaptar bem, todo o time não teve um jogador assim, todos procuraram, por eu ser praticamente um estrangeiro, todos me ajudaram bastante para poder me adaptar bem e hoje eu me sinto bem aqui como uma família para mim. O objetivo é a gente sair logo dessa zona que a gente está, o objetivo é ganhar mais jogos até o final do campeonato, aos poucos eu estou conseguindo me adaptar mais, estou podendo fazer gols também, que é importante para mim e para a equipe. A gente espera dar continuidade e ficar firme até o final do campeonato e fazer bons jogos e sair vitorioso. Aqui eles continuem torcendo pela gente, nos apoiando, porque a gente dentro de campo, nos treinamentos, a gente tem se esforçado bastante para conseguir os objetivos em prol do Butchon e para conseguir todos os nossos objetivos dentro do campeonato, que é sair vitorioso e sair dessa zona de rebaixamento. Tchau!